A balada, inclusive, está de volta, mas nesse ano ela vem de uma forma diferente. Em função da pandemia do coronavírus, para evitar aglomerações, ela vai acontecer de forma remota via internet. Ou seja, de casa ou onde você estiver, você vai poder acessar a balada, poder curtir as atrações por meio do celular, tablet ou mesmo computador. Veja mais detalhes. Desde 2018, a balada faz parte do calendário oficial do município. Na edição do ano passado, centenas de crianças e adolescentes puderam dançar e cantar em uma boate da cidade. Mas em 2020, a diversão também vai estar presente. Para participar, basta acessar a página do projeto Balada Inclusiva no Facebook, a partir das 3 da tarde do dia 4 de setembro. Diversas bandas locais prometem animar a tarde de sexta-feira. Essa será a sétima edição do evento, que é promovido pela PAI de Santa Maria e conta com o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência da Casa Legislativa. Participe! Diversas bandas locais Legenda por Sônia Ruberti